Bom dia, boa noite, boa tarde, depende do horário que você está vendo essa live. Eu sou a Maria Cândida, uma mulher de 50 anos, que hoje vou falar de transição capilar, do meu cabelo grisalho... Peraí, eu tô entrando... Desculpa, gente, aqui no Instagram. Eu tava entrando no... Eu tô entrando no Instagram e no... Peraí. E no YouTube e Facebook ao mesmo tempo. E aí eu tava vendo que tava preta aqui no Instagram e falei assim, gente, o que tá acontecendo? É que eu tava com uma câmera sobreposta. Olá, gente, no Instagram. Estou aqui no YouTube. Se vocês quiserem ver imagens desta live, fotos desta live, migrem para youtube.com barra Maria Cândida. Se você se contenta comigo assim, falando pra vocês e pro YouTube, mas sem as fotos e imagens do cabelo em transição, então fica onde você tá. Tá tudo certo. Qualquer canal da Maria tá valendo. Vamos começar? Transição capilar. Transição pra cabelo grisalho. Por que eu comecei? O que eu tenho aprendido? Quais mudanças estão ocorrendo nos meus hormônios, nos meus cabelos, na minha vida? E tenho que começar com uma foto. Vocês vão escrevendo, tá? Vocês vão escrevendo e vão perguntando algumas coisas sobre o cabelo e isso e aquilo. Você que está no YouTube e no Facebook, vocês veem neste momento uma foto minha acordando. Como eu não minto, minhas seguidoras sabem que eu não minto, eu mostro que este cabelo não acorda deste jeito todo arrumadinho. Ele acorda assim. Mesmo que eu faça escova no cabelo, eu não sei o que acontece. Eu faço escova. Acho que eu tenho que dormir de toca pra ele acordar certinho. Ele acorda muito bagunçado. O meu cabelo nasceu ondulado, né? Tanto que ontem, neste domingo, reprisaram um show do milhão, que eu tinha 30 anos. Olha a loucura que eu participei. E o meu cabelo estava bem enroladinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês algumas imagens, que foi numa fase que eu deixei a química e deixei crescer. E aí ele tomou a forma natural que é o enrolado, né? Que é o mais enrolado. Depois que eu tive a Lara, meu cabelo caiu muito. E depois eu vou falar daqui a pouco, porque a gente vai passar pras fotos do cabelo em transição. Olá, deixa eu ver. Minhas maduras, Elisão, Priscila. Se vocês quiserem fazer perguntas, vão fazer e derrubar. Poeta dos mares, olha. Vânia Tibério. Vocês aqui do YouTube, da onde vocês são? Escrevam-se se vocês se sentirem à vontade. Escrevam a idade. Se não se sentirem à vontade, não tem problema. Graziele Aparecida. Olá, também estou em transição. Maravilha. Depois você escreve as suas dúvidas e o que está acontecendo com você. Maria Deis, maravilhosa. Boa noite. Edilânia Jesus. Boa noite, Edilânia. Estou vendo que você... Você não estava com uma foto, estava com uma foto pela cidade. Rosângela Carvalho Marcondes. Oi, gata. Tudo bem? Deixa eu ver quem mais. Graziele43, Minas Gerais. Muito bem. Você está exatamente na fase que nós falamos, que é a fase dos 35 mais, chegando nos 40 e 40 mais. 50 que eu estou hoje. Vamos ver o que acontece. Muitas mulheres começam com os cabelos brancos antes, né? E vão lá pintando e não sei o que e tal. Outras mulheres começam depois dos 40 e na menopausa, que é o período que eu estou agora, o cabelo branco vai se intensificar. Ele vai ter mais cabelo branco porque nós estamos no processo de envelhecimento saudável. E estar envelhecendo não quer dizer que você está acabada. Pelo contrário, eu estou nua, gata, cheia de energia, acordei às 5 da manhã e quero passar essa fórmula da transformação, da reinvenção, do resgate. Quase um Harry Potter. Não, é só a Hermione. A Hermione para vocês. Dizem que o meu brincadeiro é que eu não consigo viver sem brincar um pouquinho, porque senão fica difícil, ainda mais o período que a gente está passando. O que começou a acontecer? Primeiro, antes, vamos mostrar um pouquinho das minhas fotos de cabelo agora. O cabelo grisalhando, porque eu já mostrei para vocês que ele aqui, olha aqui, é como se fosse... É só nessa parte aqui. Vocês estão vendo aí no YouTube as fotos que aqui, a franja, aqui, olha, já está pegando. Algumas coisas aqui na frente, alguns fios também já estão pegando. Essas fotos eu fiz sábado passado, num dos camarins lá da Globo, que eu estava fazendo o bem-estar, e eu fiz essas fotos, o cabelo já está escovado, como eu disse para vocês, eu estou passando pelo tratamento, já estou há seis meses no tratamento, hidratação, isso e aquilo, mas o cabelo, assim, o meu cabelo, ele está começando a reagir, certo? E o grisalho, ele seca mais. Vou responder a pergunta de algumas de vocês sobre cabelo seco. Realmente, aqui fica seco, ele cresce com mais ondulação, e você tem que hidratar. Uma coisa que eu nem ligava nos meus 20, 30 anos, 35, 45, a minha cabeleireira Cris, minha colorista maravilhosa, que vai fazer algumas coisas de cor aqui no meio desses grisalhos, mais para frente, porque eu vou fazer umas experiências, de uns caramelos, de uns invertidos e tal, de luzes invertidas, escuras, ele vai ficando branco, escuras. A gente vai fazer tudo isso e vai mostrar para vocês. Bom, aqui as fotos de que está ficando mais grisalho. Quando hidrata, ele fica claro, que ele fica mais suave, ele fica mais leve, ele fica mais macio, faz a escova, ok. Agora, ao acordar, é aquela coisa ainda muito grande, ainda é o cabelo que tem bastante química, mas não foi a química que fez, deixou o meu cabelo mais pesado e tudo, e mais difícil. Não foi a química, peraí. Foi a... Olha, no YouTube, vocês estão vendo as minhas fotos acordando. Foi chapinha, foi babyliss todo dia, foi secador todo dia. Olha, eu coloco aqui, acho que eu tenho umas duas apresentadoras de TV que eu falo, ah, essas daqui não tem o cabelo estragado, mas, nossa, se fosse cortes aqui, ia pôr, Maria, fala que todos os apresentadores de televisão tem o cabelo estragado. Não é isso. É que a gente faz, quer dizer, mais ou menos isso. Muitas, principalmente as loiras, principalmente as loiras têm o cabelo bem difícil. É que vocês veem, vocês veem o cabelo todo escovado. Vocês não veem a real como a pessoa chega pra escovar o cabelo. Mas o cabelo loiro, como tem química, o cabelo que passa por secador todo dia, passa por babyliss todo dia, não adianta. Ele acaba, assim, é bem difícil. A minha colorista, a Cris, minha cabeleireira, sempre falou, faça hidratação, faça hidratação. E eu nunca liguei muito, nunca tinha tempo. Bom, hidratação é vida, e eu sou a pessoa que mais acredita hoje em hidratação. Porque se não fosse a hidratação, meu cabelo não estaria desse jeito. Eu tô fazendo um tratamento, vou mostrar fotos do tratamento aqui no canal do YouTube, que são uns negócios que ficam como se fosse uma nave aqui em cima da cabeça, como se fosse um... Deixa eu ver. Vocês vão ver a foto. Bom, vamos voltar, vamos voltar na minha foto de quando eu comecei a ter que mudar o cabelo na televisão. Quando eu comecei? Eu comecei como repórter de rua. Eu comecei como repórter de rua. E repórter de rua tem que ir pro vento, pra chuva, pro... Você tem que estar penteada, você tem que pegar o microfone, você tem que estar arrumada, porque você não tem tempo de ficar arrumando o cabelo. Você tem tempo de apurar a notícia, você tem que apurar a notícia, você tem que pegar o microfone e entrar no ar. É muito mais importante do que se você ficar arrumando o cabelo. Por isso que a maior parte das repórteres tinha o cabelo curto. E quando eu entrei em 1994 na TV, eu fiquei seis meses com o cabelo comprido e cortaram o meu cabelo. Me aconselharam a cortar o cabelo curto, porque era a forma mais fácil de eu ficar penteada. E isso acontecia muito, porque é muito difícil, principalmente pra quem tem cabelo encaracolado e tudo, você manter na rua, tá lá, correndo, e tá em Brasília, correndo atrás de não sei quem. Você tá, sei lá, fazendo trânsito. É uma ventania, às vezes. É um inferno. Sem repórter, não é que é um inferno. Sem repórter, eu adoro. E sempre adorei ser repórter. Mas pro cabelo, é uma coisa super complicada. Aí, eu cortei o cabelo curtinho. Na foto à esquerda, quem tá olhando pra tela à esquerda, eu tava na TV Record, em 1995, que eu já fazia luzes no cabelo, certo? E mantinha nesse corte aí, que até me acham parecida com a Dilma, várias pessoas. Eu falo que eu tô parecendo com a Dilma, nessa foto, e realmente parece aqui na Saia, porque eu nem sabia que era a Dilma. Enfim, mas eu mantinha aí esse corte, porque eu fazia reportagem o dia inteiro, e no final do dia, eu apresentava um jornal, que chamava Informe São Paulo. Do lado direito, é uma foto, eu tava no SPTV, em 1996, 1997, e eu tava com o cabelo curto, mas mais escuro. O que eu quero mostrar pra vocês aí? É que assim, eu variei muito de cabelos, conforme o que a profissão me exigia, certo? E esse cabelo escuro aí, eu lembro que eu virei apresentadora. Na foto, vocês veem no YouTube. Vocês que estão no Instagram, não conseguem ver a foto, tá? É no youtube.com.br Maria Cândida, ou procura Maria Cândida. Aqui. O que que aconteceu aí? De repente, eu me tornei apresentadora do Globo Rural. Também. Fora todas as funções que eu tinha. E aí o diretor falou pra mim, ele falou assim, seu cabelo é muito tingido, ninguém no campo tem o cabelo assim, com esse bando de luzes, com tinta e tal. As pessoas têm o cabelo mais natural e tal. E aí eu tingi o cabelo de mais escuro pra tentar chegar nesta cor, eu vou mostrar aqui, que é a minha, que é a cor, esse cinza, esse castanho escuro. Vocês estão vendo? Aqui, você vê? Aqui, é esse castanho escuro. Que hoje eu fico muito feliz, por quê? Porque esse castanho, esse cinza, ele meio que tá misturando com o cinza. Uma das perguntas que as minhas maduras fizeram é do cabelo preto. Algumas mulheres me falaram que estão usando reina pra dar uma disfarçada, porque o cabelo preto ou o cabelo afro, eu acho que o cabelo afro deve ser mais fácil do que enrolado. Agora, quem tem o cabelo liso, o cabelo preto, fica aquela divisão muito forte e a pessoa se sente bem desconfortável. Uma dica que as minhas mulheres maduras me deram pra as outras, que foi reina. E outra dica que eu tenho são as luzes invertidas. Porque, assim, deixar o cabelo grisalho não quer dizer que você vai deixar totalmente a química. Eu acho isso, assim, porque o cabelo grisalho, todo branco, tem muitas mulheres que acham que envelhece. E eu concordo que envelhece. Eu acho que talvez perca, por exemplo, agora, eu tô com batom vermelho. Por quê? Porque o cinza, ele dá um apagado. Beijo, cinza. Quando você faz luzes no cabelo, as mulheres que estão aqui sabem. Os homens não sabem muito isso de luzes, não sei o quê. Luz é o quê? É pra iluminar o cabelo. Certo? As morenas também fazem aquelas luzes, umas luzes de caramelo, né? Fazem. Por quê? Pra dar uma iluminada, pra não ficar aquele chapado, aquela cor, né? Quem é loira, loira natural, e a gente sabe que não são, a maioria não é loira natural, quando pega o sol, fica aquele cabelo bem bonito, que fica tipo umas luzes naturais. Mas eu, Maria Cândida, acredito que pra chegar num processo moderno, bonito, legal, não é só o branco. Eu mesma quero fazer as luzes invertidas quando ficar tudo aqui, tudo aqui na franja, vir pra este lado aqui, eu vou começar a fazer umas luzes invertidas e quero fazer uma mistura de caramelo. E o caramelo é mais ou menos isso tudo aqui, aqui no meio, pra ficar tudo misturado. Se vocês têm o cabelo assim, por favor, me inscrevam, mandem fotos, que eu quero ver como que fica. Eu tenho pesquisado muito sobre mulheres de cabelo grisalho, Instagrams de cabelo grisalho, tem muitos fora do Brasil, a gente já mostrou até num programa Bem-Estar, transição e modelos de transição pra mulheres asiáticas. Eu só não achei de mulher indígena, porque a gente não tenha, talvez no futuro a gente tenha, e se tiver alguma mulher, indígena aqui, se tiver nessa transição, por favor, mande uma foto, eu sei que muitos já estão no Facebook e tal. Aqui, a Ne Camila fala, tô amando meu cabelo todo branco, que ótimo, apaixonada. Eu também tô muito feliz com essa, essa, os meus cabelos brancos e essa retomada, assim, a menopausa ajuda, né, porque tem uma queda hormonal grande e muitas coisas começam a mudar e agora que o meu cabelo tá pegando o branco mesmo. Se eu faço assim, ó, não parece muito, né, mas como eu mostrei pra vocês, ó, se você olhar bem, aqui, ó, ele já tá ficando. E eu olho todo dia, falo, putz, tem um branco aqui? Não, não tem aqui, tem aqui e tal, ó, tá vendo? Aqui já tá aos poucos pegando. Então, eu acho que mais uns seis meses, assim, aí eu até trouxe uma escova pra não, porque hoje eu tô falando de cabelo, gente, pra eu não ficar despenteada aqui no ar, porque eu sou uma pessoa descabelada, despenteada de manhã, mas aqui na frente de vocês, falando numa live de cabelo, eu não posso ficar despenteada, eu não me permito mais, porque agora eu sou modelo, sou uma pessoa bem chique. É, só que não, né? Eu tava falando do quê? O que que eu tava falando? Que eu me perdi, que fui me escovar, me escovar, me escovar o meu cabelo. Tava falando da mistura, que eu acho muito legal fazer, certo? Essa mistura de cores, e que eu não acredito, assim, eu, Maria Cândida, eu quero fazer misturas, eu não quero ficar sem química nenhuma, né? Tem mulher que deixa o cabelo branco pra não ter mais química. O que acontece, não coloca nenhuma química. O cabelo melhora muito. Por quê? Porque qualquer química, qualquer coisa, qualquer alimento, tudo que tem, qualquer coisa química que não seja natural, é ruim, vai, vai de alguma forma, danificar. E no cabelo, a gente sabe que acontece mesmo. Os cabeleireiros falam, tem que ter mais hidratação, mais hidratação. Oi, Angela, tudo bem? Ó, eu estou com muitas cinzas amando. Ótimo, Márcia. Ai, eu vi a sua foto, Márcia. Tá bonito mesmo. E você tem o cabelo mais preto, não é? Não é um cabelo loiro. E tá legal. Aqui a Andrea fala, adorei sua foto, Andrea. As maduras que estão aderindo isso, deveriam postar fotos para inspirar mais mulheres que queiram seguir. Concordo com você, Andrea. Por quê? Porque tem muito Instagram de fora do Brasil. É um movimento muito grande de mulheres de fora do Brasil. Mas aqui, a gente tem um Instagram que eu estou para fazer uma live com elas, que é o Clube das Grisalhas, que elas são bem legais, mas temos que ter mais mulheres sim. Porque aí, você vai vendo o que cada uma vai fazendo e ousando, e criando no seu cabelo, né? E hoje a gente tá, a gente vê mais, a gente pega mais. Eu não sei. Eu acho que eu precisei passar, eu, Maria Candidão, por um processo de muito amadurecimento para ficar muito ligado no negócio da beleza. Hoje, que nem a Lara fala que eu não faço nenhuma rotina de skincare, eu faço sim, rotina de skincare. que a minha rotina não é uma super rotina, mas eu faço. Mas a nossa geração, e vocês que estão me assistindo em todos os canais, a nossa geração não é uma geração que se acostumou a ir com muitos produtos, a usar muitas coisas, porque não tinha, na nossa época, esse tipo de produto. Então, na transição, eu passei a entender, deixar meu cabelo sem química, a ver como que está, textura, valorizar a hidratação e o tratamento, que é muito importante, assim, até, eu sou tipo de pessoa, vocês me conhecem, eu, se tiver que, eu peitei assim, rapidinho, tá, passa aí, eu tenho muita coisa para fazer, não tenho muito tempo, tá bom, e tal. Eu não sou super, agora, eu estou aprendendo que não pode ser muito agressiva com o cabelo, não sei se vocês são agressivas com o cabelo, mas eu sou, assim, lavo, lavo, entendeu? Mas você tem que lavar, massagear, carinho com o seu cabelo, e tal, secador, não pode ser aquele secador, você precisa ser um pouco, de repente, você diminui, não tão quente, vai um pouco mais para cá, eu até fiz uma live mostrando um pouquinho mais longe, eu tento agora não usar o babyliss todo dia, eu estou tentando não usar o babyliss todo dia, e eu estou vendo muito o resultado. Estou toda seca, como eu falei naquele vídeo com a Lara, pele seca, boca seca, tudo seco, só não tenho secura vaginal, que bom. Graças a Deus que não tenho secura vaginal, poderia ter, não sei se vai acontecer, mas estou fazendo a reposição hormonal para não ter a tal da secura vaginal, e nem falta de libido, queda de libido, nada disso. Bom, e o cabelo também resseca, por isso que precisamos hidratar mais. Chave, 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 deste processo. Hidratação. O que que eu fiz também? Eu cortei um pouco mais o cabelo, né? Porque eu vi, ah, aqui tem a foto, se vocês quiserem ver, ou no Facebook, ou no YouTube, que a gente está mostrando as fotos, essa live no YouTube ficará gravada, tá? Assim, eu cheguei no Mariar Spa do Cabelo. Eu estou fazendo um tratamento, já de uns cinco meses, lá no Mariar Spa do Cabelo. Eu uso todos os produtos deles, não estou usando outros produtos, são produtos veganos, óleos essenciais, hidratação, eu fico duas horas por semana, duas horas por semana, mas por dia também não, porque eu não tenho esse tempo. Por semana, fazendo, é o único lugar que eu consigo descansar. Eu falo para as terapeutas, o único lugar que eu consigo descansar, porque assim, eles tiram meu celular, não é que eles tiram, né? Eu deixo meu celular, e aí eu consigo relaxar, e vão mexendo no meu cabelo, e tal. E isso é muito importante para a gente, né? Eu diria que uma terapia assim, uma hidratação, ou em casa, ou no salão, você sozinha, é muito fundamental para a nossa autoestima, e para a gente relaxar, porque é porrada, né? A vida é porrada, porrada, porrada. Vamos mostrar de novo como eu cheguei aqui. O meu cabelo é ondulado, como vocês estão vendo, né? E ele, por isso que eu faço babyliss, né? Porque ele não ondula mais como ele ondulava. Eu tive dois momentos bem bruscos de queda, assim, de cabelo. Um foi no pós-parto, que eu tive depressão pós-parto, então, eu não sei se foi por causa da depressão, acho que muitas mulheres perdem cabelo, sim. Até preciso fazer um vídeo sobre isso, entrevistar uma especialista, sobre perda de cabelo depois do parto, né? Eu falo sempre que todo o meu cabelo foi pra minha filha, que tem um cabelo lindo de morrer. Ela dorme e acorda com o mesmo cabelo, não muda. E o meu, eu durmo com escova no cabelo e acordo deste tamanho. Aqui em detalhes, vocês estão vendo os fios aí, ó. Os fios brancos crescendo, não tem tudo de fio branco, certo? Mas, eles já começam a tomar forma. Atrás, ele tem essa variação, eu tô aqui no YouTube mostrando, tá? Ele tem essa variação. O que que eu fiz? Aí, quando eu cheguei há seis meses atrás, eu cortei muito do cabelo pra ele, ele dá essa, ó, tá vendo, ó, ele dá essa, abre aqui meu vídeo, entendeu? Essa encorpada, assim, ó, aqui, ó, certo? Ó, já dá uma encorpada. Ele tá um pouco duro aqui, ó, gente, eu vou falar pra vocês que eu passei um pozinho, não sei se vocês sabem, é um pozinho pra deixar um pouco mais duro aqui, e aí eu acabei, acabou ficando muito duplo, porque eu sou aquela pessoa que eu, sabe, passo produto, agora eu tô entendendo que não precisa passar tanto produto, assim, Maria Candida, não é pra encher, eu não encho a mão, mas eu passo e passo. Outro dia, eu cheguei, na minha amiga cabeleireira, que é a Feli, e ela falou, não dá pra fazer escovo, tem muito produto, eu pus um levin, tinha muito levin. Lenise tá falando aqui, Bismarck, um detalhe muito importante que acredito que muitas mulheres sentem falta é de profissionais que trabalham com o público grisalho. Nossa, na, na, na faca aqui, muitos são contra e tentam desestimular bastante. Então, por que muitos profissionais, tem muitos amigos cabeleireiros e tal, o que eu percebo é que assim, muita mulher que começa a ficar entendendo, ela fala assim, ai, é pra não tingir mais, entendo, só que eu acho que muitas de nós com cabelo grisalho, a gente vai usar um pouco de química, é claro que se todas as mulheres virarem grisalho, não, mas, é, a boa parte da clientela vai ser perdida, por quê? Porque os adolescentes, eles já sabem mexer no cabelo sozinhos, tem milhões de vídeos no YouTube, eles entendem de produto e tal, quem vai ao cabeleireiro fazer umas copas e tingir, não sei o quê, são mais as mulheres, 35 mais, 40 mais, e tudo isso, então assim, eu acho que tem um medo, assim, é minha, é a minha opinião, eu acho que existe um medo, mas a partir do momento que a gente começar a acertar, e eles vão ter que nos ajudar a acertar esses cabelos e tal, inclusive com cortes, a gente vai fazer um vídeo só de cortes, que muitas pessoas, cortes modernos e tal, combinam com o grisalho e tal, eu acho que a gente vai achar, eu acho que a gente vai achar, a gente vai achar uma saída, e vejo muito futuro na modernidade com o lance dos cabelos grisalhos, realmente, cortes, mais na moda, as mulheres, assim, o branco, sim, ele envelhece, porque ele meio que pasteuriza, é o cinza, então você precisa colocar uma maquiagem que contraste, aqui, de repente, um blush que contraste mais, se você puder, e a gente vai mostrar isso, até tem uma seguidora que, não sei se ela está aqui, falou pelo direct, a gente vai mostrar a importância das cores aqui, com este grisalho, entendeu? Por isso que eu acho que não dá para ser só grisalho, eu acho que daí, na minha opinião, certo? Então, assim, a gente vai achar, acho que nos próximos cinco anos, nos próximos dois anos, muitos profissionais vão entender e vão oferecer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, entendeu? Porque eu acho que vai crescer esse mercado, eu acho, não, certeza absoluta que vai crescer esse mercado, o movimento fora do Brasil é muito grande, e não é só pela libertação da tinta, é pela libertação como mulher, assim, para mim, é como libertação como mulher, porque pela minha genética, aí, eu, assim, eu tenho 50, mas, eu sei que, se vê que, qual é a cara de 50, né? Mas, enfim, sempre me deram menos idade, e eu busco ter a cara da minha idade, parecer uma mulher madura, parecer uma mulher, então, assim, para mim, tá deixando o cabelo branco tem um significado muito maior do que deixar a tinta, mas deixar a tinta melhora muito, por isso que, quando eu voltar com alguma tinta, vai ser muito orquestrado, colocamos aí fotos, muito bom, você faz botox? Faço, não no cabelo, tem uns botox no cabelo e tal, uns banhos de botox, sei lá o que faz, faço, faço botox aqui, faço botox aqui, faço, cada seis meses faço, porque eu falo muito, né, eu falo, e aqui, o botox já tá indo embora, é, aqui franze muito, e, e não dá, não dá, porque ela acaba ficando mais enrugada, e, e não há problema em ter rugo, não, mas eu acho feio, entendeu? E eu, eu sou muito caricata ao falar, então, isso não é bom, aqui, pra mim, eu não gosto, e eu faço só o que eu gosto hoje, ninguém me obriga a fazer absolutamente nada, maduras, maravilhosas, ninguém obriga a gente a fazer nada, por isso, vamos mostrar agora o que a gente quer fazer, que são tratamentos, quem quer ver as fotos, vem pro YouTube, youtube.com barra Maria Cândida, vai lá, você não deve tá vendo nada, não deve tá entendendo nada do que tá acontecendo aí, nessa foto, mas é o seguinte, quando eu chego, é, lá no espalho do cabelo, onde eu tô fazendo o tratamento, hidratação, e tudo isso, eu fico duas horas, daí eu fico relaxada, deitada, como vocês estão vendo, aí na cama, tem a, como chama isso aí? Não é bacia, é a, o lavatório, o lavatório, e aí, hidra, põe um, eles põe um negócio aqui, que eu, daí eu fico, me permito, descansar um pouco, eles põe uma zé, né, uma zé, você tá, não é canábis, não, nem podia ser, uma zé, você cheirar, e tal, você fica mais relaxada, porque faz, o cabelo melhor, é quando você tá mais relaxada, aí, eu tô de máscara, e tal, e depois que eles fazem toda, assim, uma hora, né, botando óleo, botando isso, botando, eu nem vejo aí, aí eles põem esse negócio, que é um tocão, que fica essa bola, tipo uma bexiga, e aí, ele fica só hidratando, 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 não é à toa, que o meu cabelo tá tomando forma de novo, porque assim, são duas horas por semana, fazendo esse tratamento, e depois, ele escova, certo? Eles escovam o cabelo, e aí, sai bonitão, quando eu acordo, e tal, no dia seguinte, até, até tá ainda bem, macio, e tal, geralmente, faz sexta-feira, aí, quando eu vou pro estúdio de manhã, eu nem lavo, porque ele tá bem macio, mas, se, tá no meio das semanas, daí eu vejo, por quê? Porque a gente tem poluição, a gente tem, produto, spray, um monte de coisa, que fazia o cabelo, não adianta, ele, ele não é, né, ainda mais o cabelo de mamadura, que tá num processo de envelhecimento, Nazaré, não dá aflição, Maria, de ficar nessa, nesse negócio? Não, Nazaré, é muito bom, você não tem ideia, como é bom ficar aí, porque eles te deixam meio deitada, e aí você fica assim, eles te botam uma mantinha, e põe o negócio assim, e ninguém fala, não tem celular, não tem filho, não tem marido, não tem encheção de saco, não tem gente ligando, é só uma mão, colocando coisa no seu cabelo, então, por isso que eu falo, é o único lugar que eu descanso, porque eu consigo relaxar, então, não dá aflição, é muito bom, claro, que, muitas mulheres não podem, e tudo, a gente sabe disso, mas, ó, minha dica, tem muitos produtos hoje, pra hidratação do cabelo, vocês têm que fazer hidratação maduras, por favor, façam hidratação, porque é muito importante, pelo menos, uma vez por semana, se você quer manter esses fios melhores, mesmo que já esteja todo grisalho, tá, a hidratação é sempre necessária, porque ela vai, ela vai, trazendo água, trazendo não sei o que, trazendo um monte de coisa pro fio, e a gente, isso que eu falei, eu faço esse super tratamento, geralmente, na sexta, tipo, terça, como eu já pego um monte de coisa, desse mundo, que, nem vou comentar, né, e poluição, e tudo isso, é, o cabelo, complicado, por isso, vai ter que fazer pra vida inteira, não adianta, vai ter que fazer, eu acho que no futuro, vai surgir umas coisas, vão surgir umas coisas, bem interessantes, em termos de, de tratamento, assim, de beleza, talvez a gente, entre em cinco minutos, pum, pronto, tipo, Jetsons, eu sonho, com esse momento, que eu compre um negócio, que eu ponha na cabeça, faça tudo, em dez minutos, não posso fazer isso, gente, eu não posso fazer, por quê? Porque o relaxamento, é importante, essas duas horas, que eu fico, são horas pra mim, mas, no fundo, eu queria, cinco minutos, pum, arrumou, hidratou, tá tudo certo, não pense assim, tem um vídeo, que se chama, perder tempo, para ganhar tempo, às vezes, você pensa, que você está, perdendo tempo, mas você está, ganhando tempo, e mais a hidratação, no seu cabelo, e nos seus fios, Mari fala, já usou, toca de cetim, pra dormir? Não, diz que é bom, pra manter o penteado, e não deixar o cabelo, todo bagunçado, putz, deve ser mesmo, Mari, mas sabe o que eu acho? lembra no passado, que as mulheres punham grampo, assim, eu não peguei essa, elas punham grampo, e faziam aquela toca, assim, né, faziam, e, ou, ou, dormia de bob, minha mãe dormia de bob, pelo amor de Deus, coitado, meu pai, acordar com a minha mãe de bob, tinha que gostar muito, e aí, eu acho que tem, você tem que fazer assim, não adianta só colocar a toca de cetim, né, eu acho que tem que dar, pôr aqui, alguma coisa e tal, e aí, colocar, é, seria bom, pro dia que, de repente, vai fazer uma gravação, no dia seguinte, ou tem alguma coisa, né, é bem importante, uma coisa também que eu aprendi, pra gente amarrar, é que, não precisa de tanto, assim, eu já falei isso, mas eu falei com o living, mas produto, não precisa de um monte de produto, um monte de shampoo, não precisa, é um pouquinho, se o shampoo é bom ainda, é um pouquinho, aí você vai, é lavando, põe o condicionador, não vai pôr em tudo, antes eu colocava em tudo, não, vou colocar em tudo, pra deixar tudo, não adianta, põe lá nas pontas e tal, não queira ser que nem eu, que sou, ou 8, ou 80, ou não faz nada, ou faz tudo, estou chegando na minha medida do equilíbrio, uma pessoa totalmente equilibrada, porque, vocês sabem, Maria é equilíbrio, tem um vídeo também, se você chegou aos 40, e não se sente equilibrada, não tem problema, não é culpa sua, faz parte deste processo, gente, se você gosta do meu conteúdo, depois que terminar essa live, o que você faz? Ah, o cabelo do show do milhão, esse cabelo foi intermediário, aí, quando eu larguei a química, e meu cabelo ficou ao natural, olha aí, esse é o meu cabelo mesmo, ele é ondulado, e ó, ele vai ondulando a raiz pra baixo, nessa época do SBT, que eu fazia o SBT repórter e tal, eu lavava o cabelo, ia de cabelo molhado fazer reportagem, molhado, não precisa fazer nada nesse cabelo, e ficava legal, eu acho que é porque não tinha química, porque era um cabelo jovem ainda, não, devia ter uns 28, 30, é, por aí, um cabelo jovem ainda, e sem nenhum branco, então, eu não sei se hoje, o cabelo ficaria assim, vamos ver, acompanhem os próximos capítulos, deste bastidor, então, essa foi a minha pequena, corta, grande, história, de transição capilar, para o cabelo grisalho, se você gosta desse conteúdo, você pega, e compartilha, com a sua amiga madura, com a sua filha, com a sua mãe, com quem você quiser, se você é homem, está neste canal, você compartilha, com as suas amigas, com a sua esposa, com a sua namorada, sei lá com quem, não se esqueça, de se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste, não está inscrita, dar um like, é um coração, é muito importante, para mim, e se quiser fazer um comentário, me pergunte o que quiser, que eu responderei, um beijo para vocês, até a próxima, segunda que vem, às 8 horas da noite, eu te encontro, e vocês que estão aqui,